Físico, horto, gela, gruda, perifina Sete lenta, blesta em cruze, explosão sanguínea Miostatina segura, mas aqui sou o doutor, ralo testim Transforma ferro em isopor Troca, droga, seca, volta, estoura Olha nós fazendo escola, olha nós fazendo história Consultoria de porta fechada Shopping na veterinária Meu mundo é cruel, minha vacina é diária Não adianta, eu não subo, mas tu sabe que eu tô pronto Eu chamo e ele vem, 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 vem Aperta, grita, ruge, foco, porra, foco, atenção Mas o monstro saiu da masmorra É hexa, hidro, a melhor de todos os efeitos As puta tão olhando, vai Estufa o peito, trancado no ginásio, na alquimia Me sinto bem, agora mando cabrini de trás, só que tão bem Master, trem, raiz, tectura, tectura Seringa cheia todo dia, que loucura Todo dia é igual, sem errar Nosso encontro, eu chamo e ele vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vé, 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 vé Vem, monstro They lost They lost They lost They lost They lost